Shidoshi Tanaka foi o que me treinou. E qual é o problema? Ele disse que o senhor Tanaka é seu Shidoshi. E qual é a diferença se o Chuck Norris é o Shidoshi dele? Se o senhor Tanaka é o seu Shidoshi, então... Mostre sua habilidade. Márcio, o que ele quer dizer com isso? É o toque da morte. Obrigado. Victor, escolha um tijolo. É... está bem. É... que tal esse daqui, hein? Calma aí! O primeiro de baixo! Boa! Essa foi boa! Ah, que filho da mãe! Já foi o bastante, hein? É uma honra para nós. Tá na cara que é uma honra! Toca aqui, Frank! Isso foi ótimo! Muito bom! Mark Jullo não teve...